E ae meus bidos zumbis, e ae meus bidos governadores Bom galera, já fazia muito tempo que eu não falava de The Walking Dead aqui no canal Mas recentemente eu tenho visto uma onda de comentários em vídeos antigos pedindo pra eu falar de outros volumes Beleza que essa onda não é tão grande assim quanto parece Mas enfim, eu gosto muito de The Walking Dead, eu tava com saudade de The Walking Dead Então eu voltei para ler mais um volume de The Walking Dead Acredito que até o final do ano eu leia mais algum volume também Ou não, fica pro próximo ano Até porque enfim, tá esgotado em vários sites, vários volumes que eu precisaria pra conseguir fazer a coleção completa aqui no canal Então vai demorar um pouquinho até eu concretizar esse efeito Mas ainda assim, não deixe de ser maravilhoso voltar pra este universo, eu gosto bastante E agora que eu li o sexto volume eu quero comentar sobre ele Então vai ser igualzinho os outros reviews Eu vou comentar uma parte sem spoilers e depois eu vou comentar com spoilers Então quem já leu fica até o final, quem não leu pare na parte porque eu vou avisar, beleza? Bora lá, porque eu tenho muito para dizer sobre o sexto volume intitulado As vezes percebo que estou fazendo uma lista, olhando pra eles e pensando De quem eu gosto mais, de quem preciso mais Só por causa de algo acontecer eu ter que escolher Já vi tanta gente morrer, não tenho mais quase nenhuma conexão com essas pessoas E eu poderia matar qualquer uma delas a qualquer momento pelos motivos certos Após o Rick, o Glenn e a Michonne conhecerem o querido governador Que não se mostra tão querido assim Eles encontram uma forma de escapar e retornar para a prisão em que eles estavam Eles só não esperavam encontrar tantas adversidades quanto a que eles vão encontrar Nessa, o autor Robert Kirkman não poupa esforços em nos chocar com certos momentos violentos Para os quais vai encaminhar determinados personagens De acordo com os sofrimentos que eles passaram e tem passado desde que os conhecemos Enfatizando cada vez mais a mudança que um mundo pós-apocalíptico pode nos levar Ao mesmo tempo que busca nos fazer se questionar se um limite não pode estar sendo ultrapassado aqui E a perspectiva pode variar, ao mesmo ponto que mesmo discordando Você compreende a decisão que foi tomada Assim, da mesma forma que o autor tem feito desde o começo A narrativa varia muito bem entre apresentar um ponto, desenvolver e trazer ação Um momento de euforia Para depois relaxar, trazer algo mais casual E próximo ao final, quando as coisas parecem estar tranquilas demais A perna é passada em você, revelações são feitas E o final é tão empolgante e cliffhanger quanto nos volumes antecessores E pensando nessa história, que se passa em um mundo aterrorizante com pessoas aterrorizantes É muito bacana ver como há uma preocupação para o arco Nunca ficar pesado demais a ponto de nos deixar exaustos durante a leitura Fica algo variante entre uma tortura e um reencontro Uma conversa pesada e duas crianças resolvendo bobeiras Uma escapatória alucinante E um garoto apaixonado querendo tomar o próximo passo Tudo isso ajuda para nos afeiçoarmos ainda mais aquele grupo Aquele universo E aqueles personagens que soam tão humanos quanto a gente Por se preocuparem com coisas teoricamente bobas Quando o mundo já era Mas apenas como um modo de se manter sobrevivente a tudo aquilo Mostrando que ainda existem momentos para a felicidade com coisas cotidianas Que estamos tão acostumados a não fazer tanta questão Talvez pelo mundo não ter desmoronado tanto ainda né Sendo assim, o que temos a concluir É que The Walking Dead continua maravilhoso A arte de Charlie Adelard continua a favor da história como um todo E o volume está simples e bonito como sempre Entretanto, aos 45 do segundo tempo Quando eu achei que eu não ia encontrar nada Apareceu um mísero erro de gramática Que não teve como eu não deixar de falar aqui Que acontece na página 136 Quando o Rick diz Não há menor intenção Então fica sem sentido claramente Porque não tem o H e o acento no A Fica tipo, não há a menor intenção Quando ele claramente está falando que não há a menor intenção Sabe? Do sentimento da ação De haver uma intenção Então foi esse o erro mesmo É uma coisa que eu tenho pra falar Porque de resto Cara, The Walking Dead está ótimo E claramente Pra quem conhece The Walking Dead pela série Ou quem viu as capas dos próximos volumes Sabe que o arco do governador ainda não acabou Na real, aparentemente, é só o começo Então enfim Fico a guardo para o resto Para os próximos volumes E no mais Eu quero muito falar dos spoilers agora Alerta de spoilers Vamos lá Eu acho que eu vou começar pelo ponto mais alto Do quadrinho como um todo Que por mim Chamou muita atenção Porque não tem isso na série De jeito nenhum E é absurdo de gráfico Que é a Michonne Torturando o governador Meu Deus do céu Essa mulher É doida E o da hora de ver essa cena É porque é exatamente como eu imagino Uma tortura de verdade Se acontecesse na vida real Como seria uma tortura Porque você vê muito filme Muita série com tortura E você pensa que tipo Pô, será que o cara não podia estar fazendo mais? Vez ou outra você fala Nossa, tá Que o negócio está pesado Mas cara O que a Michonne faz Com o governador É bizarro Se parecer que tinha sido pesado O que ele fez com ela O que aliás Foi muito pesado E ela só deu de volta Que ele estuprou ela Abusou dela E os caras da quatro Mano Ela pegando a unha Tirando uma por uma E aí ela vai E corta o pênis dele Ela corta o braço dele E daqui a pouco Ela pega uma colher E tira o olho dele Tá maluco do céu Mano O cara está acabado Tipo Como é que ele sobreviveu A isso Eu acho que a parte que mais me joga É como ele sobreviveu A tudo isso que ele passou Faltou o que? Ela arrancar a perna dele Mas cara Não E enfiar um negócio No fio foda É o que faltava Porque de resto Mano É absurdo E é legal porque O quadril Ele quer mostrar mesmo Ele fala assim Eu vou te mostrar Essa tortura Que é pra você sentir Na pele O que esse cara está sentindo Porque dói Dói você vendo Mas você sabe Que ela achou de Sofia Então você sente Aquele ar da vingança Daquele gostinho Prazeroso E enfim Por mais que a gente tem Uma parte tão pesada Quanto essa Eu acho que é muito legal Porque o quadril Ainda se importa De trazer momentos Fofos Com o Carl O Glenn A Maggie A menininha Sabe Que é filha da Carol Que é a Sofia Acho né Eu acho muito fofo Como você tem ali As criancinha brigando Daqui a pouco Do nada O Carmen mandou A gente ainda namora né A ela Sim E aí tipo Como assim velho Eu nem sabia Que você estava namorando Eu não lembro Do pedido de namoro Em alguma tradição Então enfim Acho muito fofinho E o Glenn Fazendo todo o negócio Pra pedir a Maggie Em casamento Ô Glenn Você sabe que você tem O nosso coração né irmão Não tem jeito Enfim Muito muito fofo A Laurie Que é a mulher do Rick Eu estou achando a impressão De como ela ainda não morreu Porque como eu fico Com a memória da série Pô a série não começa A terceira temporada Ela já morre E aqui a gente Praticamente fechou A terceira temporada E ela está viva ainda E o bebê está ali Na barriga dela Então enfim Quando isso vai acontecer Eu não sei Mas né Fico aí no aguarda De ver como é que vão ser Os acontecimentos Se vai seguir o que foi No quadrinho ou não Enfim Só esperando pra ver No quadrinho a gente também Teve a aparição do Eugine E aí eu Teve um cara ali Que pelo menos falou Ah meu nome é Eugine E aí eu me questionei Esse Eugine É o Eugine da série O Eugine que é amigo Do Abraham E daquela garota Porque enfim Eu Eu não vi o Abraham E nem outra garota Só vi o Eugine Então eu falei Putz será que Na série é diferente A forma que eles adaptaram Então fica aí O questionamento E agora Sobre um fator Que eu acho Que é muito importante Dentro da obra Que já é Caminhando pro final Eu vou falar aqui Que por algum motivo Eu não esperava A revelação Tipo Eu devia ter esperado por isso E talvez em algum momento Eu tenha pensado nisso Mas foi tão fluido Ele querer escapar Junto com o Rick O Glam E a Michonne Querer fugir Querer sair Do mundo Ajudar eles também Que leva você A gostar do personagem Você meio que confiar No personagem Entretanto Tem os momentos Que o Rick Ele desconfia Então você fica Nessa desconfiança Junto com ele Mas a partir De um certo momento Meio que A desconfiança Para Ele ajuda ali Na batalha final Na prisão E tudo mais Só que aí Ele some Quando o Rick Do nada Fala Mano Cadê O cara E ele corre Atrás E você fala Putz grilo O cara É safado O cara É filha da mãe Só que aí A gente entra Em um momento Muito importante Que aí Cara É muito difícil É realmente Discutível A parada Que o Rick Encontra o cara E ele Mano Ele vai atropelando O cara Eu acho muito Da hora Essa parte Porque realmente É como qualquer um De nós Iria na raiva Já naquele Traíra do caramba O gabuto X9 Mas aí O cara Meio que fala Tipo assim Não mano Eu não quero Entregar você Ao governador Eu quero Falar para as pessoas Que existe uma prisão E que você Pô Você pode Abrigar todas elas A gente pode Melhorar A gente pode Juntar todo mundo Comunidade Tipo Ele tá pensando No bem maior Só que o Rick Tá vendo pelo lado Negativo da coisa Também tá vendo Pelo lado da traição E ele fala Vocês vão acabar Com o que a gente Construiu lá E eu quero mais É que você se exploda E ele vai E mata o cara E aí você fica Rick Calma lá Ele não tava Ele não tava errado Ele tem um ponto Entretanto A sua desconfiança Também tem um ponto E aí você fica Naquele meio termo Mas a cena é muito da hora Porque ela consegue Ser pesada É da hora Porque o Rick Tá fazendo um baita De um discurso De tipo Como as pessoas Podem ser traiçoeiras E ruins E podem mudar Por conta desse mundo Pós apocalíptico E o cara fala Tipo É eu tô vendo isso Tipo Com você E aí você fala Caraca né mano Ai Ai O nosso protagonista Ao mesmo tempo Você fica Será que o Rick Tá errado Então O cara É pesado A cena é complicado mesmo Então enfim Achei muito da hora E aí A gente parte Pro final Que cara É impressionante Como realmente O Rick Da série Fez jus aos quadrinhos Porque Todo volume O Rick Termina o volume De uma forma Pica De uma forma Que você arrepia De uma forma Que você Se empolga Com o próximo Tá ligado E eu acho Que isso Vem muito Da série Quer dizer A série Vem muito Disso Porque na série Tem muito Dos momentos Terminarem Com o Rick Falando uma coisa Aquele episódio Que fecha E o Rick Falando tal coisa Nossa senhora Repiou O Firovis Tanto em final De temporada Quanto em final De algum episódio E todo o volume O Rick termina E aqui Só mais uma vez Ele falou Mano É o seguinte Esse cara Pode ter morrido Mas uma hora Esses caras Eles vão encontrar a gente Eles vão procurar a gente O governador não morreu As coisas vão acontecer Uma hora Eles vão achar a gente E eu só quero ter certeza De quando eles encontrarem Nós estaremos prontos Cara Eu consegui ouvir A trilha sonora aumentando E aí acaba o episódio Aí você fala A câmera fecha Na cara do Andrew Lincoln E termina o episódio Pô Tá maluco É muito empolgante Velho Nossa senhora Eu sou muito da hora Eu fico Caraca Quero ver o meu próximo volume Porque vai dar merda Vai dar merda Você já sente na alma A parada Então enfim Muito Muito Brabo E era só isso Que eu tinha pra comentar Sobre esses vocês falando Beleza Por que que não Não gente Eu acho que esses volumes Ele é um volume realmente Mais de transição E como eu tô realmente Abordando cada volume De The Walking Dead Não vai ser toda hora Que eu vou ter muita coisa Pra falar Entende Então eu faço esse meia-meia Aqui Eu falo um pouquinho Do review Comento um pouco Sobre a história Como é que ela desenvolve Como é que ela aborda Se tiver alguma falha Eu vou comentar No geral O Robert Kirkman Não erra mesmo E depois É a parte com spoilers Então tipo Nossa Vou aqui Soltar minha felicidade Porque mano É tanta coisa que acontece Que é muito difícil Não me segurar Tá ligado Eu preciso falar Sobre os acontecimentos Porque tem tanta coisa Ele falou Nossa velho Vou soltar só um review Falando Ah não Vamos abordar A parte com spoilers Vai Então enfim Eu dou a chance Pra quem não leu Eu dou a chance Pra quem também já leu E as coisas ficam No meio a meio De qualquer modo Muito bom Voltar pra The Walking Dead Esse volume foi realmente Um bom de transição Por mais que ele tem Um acontecimento muito importante Que é a fuga da prisão E a traição também Enfim Todos os homens Tem sempre um momento importante Um momento mais de transição De qualquer modo Eu tô ansioso Pra ver aí Os próximos volumes Como é que vai resolver o governador O que vai ser diferente O que vai ser parecido Com os acontecimentos da série como um todo E eu estaria aqui de volta Em algum momento Para falar sobre Beleza? Então deixem nos comentários aí O que vocês acham Desses momentos Caso vocês tenham lido O sexto volume de The Walking Dead E se vocês não leram Bom Eu não sei o que você vê Até aqui Até o final Não é mesmo? Enfim Muito obrigado aí Que assistiu o vídeo E eu espero de verdade Reencontrar vocês No sétimo volume Beleza? Valeu Falou Hoje eu não fiz assim Não pisquei o olho Pra fazer assim Porque Eu não quero ter o mesmo final Que o governador Então eu me senti Meio pressionado aqui E é isso E é isso E é isso E é isso E é isso